MÚSICA MÚSICA Esse é o meu Olha lá o cachorrinho Rafa, coisa linda Vamos meter o buga gripe na cara dele Calma, calma Esse aqui está na furquilha Calma Deixei ele em um cantinho Vamos dar uma pausa aqui Então é contigo Faz aí, Deus vai ajudar Se eu pegar uma muito maior Para você levar e soltar isso aí Agora olha para a cananguinha E dá um sorrisinho Deixa eu tirar a máscara aqui Isso aqui está fora da medida Nós vamos devolver Para poder crescer E quem sabe pegar novamente Meus netos ano que vem Ah sim, com certeza Esse aqui é para os netos Quando os netos voltar aqui Está tudo grande Isso aí Agora vamos para a água Coloca a cara dele dentro da água Primeiro pai Vamos lá Pessoal, a sensação é muito boa Vocês não tem noção Não, não aperta ainda Coloca a cara dentro da água Deixa ele respirar Deixa ele oxigenar Isso As piranhas pegam ele Agora segura no rabo dele Segura no rabo Aí E porra que eu atire do boga grip Bora Olha pessoal Dá mal aqui Pode soltar ele Que eu estou vendo Olha que lindo Olha lá Isso Tirou o dedo Já fodou na fronada Rapaz do céu Pegou o dedo Pegou o dedo E aí Tomé É assim que funciona lá Olha o tamanho do barbado Que o homem pegou Bonito, gente Levanta ele pra me ver se tá ferrado Não tá não, tá só no beicinho de cima Tá ferrado, rapaz Tá no osso, olha lá Tá nada, homem, faz assim Ele escapa fácil Mais um aí pra conta Beleza? Mais um pra conta Tem que tá Aí, menino Esse aqui dá medida, hein Esse dá medida, hein Vamos filmar direito Vamos filmar direito E segura a barra do senhor Tá Meu patrão Vou trazer pra você Não, levanta a barra do senhor Aê, rapaz Caroco Tem que ver se tá Olha o pintadão, rapaz É grande? Grande Esse aqui dá medida E tá Que isso, hein Olha Vem aqui, Sérzinha Aô, dá, né Dá pra cá Traga aqui Ah, não, calma Sai da vara Ei, esse aqui não tem pescoço igual a ele Sim Ai, vai Menina Obrigado.